Música Os recursos humanos cararam a solução Não se encontra mais paz neste mundo É a nossa glória, a falta de amor Me pergunto então quanto é que virá o Senhor O mais interessante é viver a outra dor A um povo que ainda sorriu E vive em paz O vestido de toda armadura Vai andando, espalhando o amor Aguardando com a ansiedade A volta do Senhor Como que vence batalha Como que vence o mar Como que tem o Senhor Como o Senhor Como o Senhor O mais interessante é viver a outra dor Há um povo que ainda sorriu E vive em paz E vive em paz Como que vence o Senhor Como que vence batalha Como que vence o mar Como que tem o Senhor 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 Amém.